O atentado aconteceu quando o pedreiro saia desta igreja em Helioferrais, na Serra. Era por volta de 10 horas da noite e o culto havia terminado. Leandro Alves dos Santos, de 23 anos, colocava a filha de 2 anos dentro deste carro. Outras duas crianças de 3 e 8 anos também estavam no veículo. Quando Leandro se preparava para sair, os vizinhos ouviram vários disparos. Saí do banheiro, minha mulher estava desesperada, disse foi tiro, foi tiro, foi tiro. Não deixou eu sair de casa, mas logo, logo saímos e houve um tumulto, muita gritaria de criança, mulher, gritos de mulher. Logo depois que os tiros foram disparados praticamente a queimar roupa, aconteceu uma fuga meio que inusitada. O bandido, o assassino, saiu correndo por esta rua aqui em direção a norte-sul e foi encontrar com um carro que deu fuga para ele lá perto de onde está aquele caminhão baú. Já a vítima saiu correndo de dentro do carro, também ferido com dois tiros e pegou esta rua aqui, a Rio Ipiranga. Mas deixou para trás e dentro do carro a filha dele de 2 anos e mais duas crianças de 3 e 8 anos de idade. Dos cinco tiros, dois acertaram Leandro, foi no braço e no abdômen. Entretanto, ele só foi para o hospital uma hora e meia após ter sido baleado. Ele procurou atendimento no hospital Jaime dos Santos Neves. Alguns dos tiros atravessaram o banco do motorista e foram parar no estofamento do banco traseiro, onde estavam as três crianças. Há sangue pelo carro. A polícia investiga a motivação do crime. No local, sabe-se que Leandro estava separado da mulher e não aceitava o término do relacionamento e que constantemente ameaçava, inclusive de morte. Ele já teve passagens pela lei Maria da Penha, fatos que serão investigados pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra.